E fazer aqui algumas considerações, cumprimentar toda a equipe do governo municipal da nossa querida cidade de Rosário, mencionando aqui a pessoa da prefeita, a Irlaí, e também o secretário de esporte do município, esse militante do esporte. E quem faz a militância do esporte, faz a militância pela vida, a militância pela integridade física e moral de nossas crianças, de nossos jovens e de nossos adultos. Portanto, souberto, meu cumprimento aqui a você e a prefeita, e assim homenageiro toda a equipe do governo municipal de Rosário. Mas quero, sobre a madeira aqui, cumprimentar as grandes estrelas dessa festa. As grandes e verdadeiras estrelas dos Jogos Escolares Municipais de Rosário, que são cada um de vocês, atletas, que vão fazer essa grande festa da juventude, dos estudantes e da democracia. Quero dizer aqui a vocês, que o governo Flávio Nino tem uma compreensão estratégica do esporte e o que representa o esporte para desenvolver uma cidade e para desenvolver um estado. nós vamos fazer o maior Jogos Estudantis de todos os tempos. nós aqui, e é com muita alegria, que eu, o Augusto Lobato, que está aqui, que é de pé hoje, mais uma vez, da assessoria especial do governador Flávio Nino, o Maxwell Guerra, que é o nosso chate de departamento de articulação dos municípios. Nós aqui fazemos parte, e com muita alegria, da abertura de mais um Jogos Escolares Municipais. E eu dizia que nós vamos fazer o maior Jogo de todos os tempos, Prefeito Ilaí, porque o GEMES, a cada ano, aumenta o número de municípios que participam dele. Mas esse ano, foi o maior salto, de um ano para o outro. Nós aumentamos, nós aumentamos em 50% o número de municípios participando. Passamos de 64 em 2014, e vamos fazer agora, em 2015, um GEMES, com 96 municípios participando. Portanto, é um recorde extraordinário, do número de participação de municípios. Mas, nós atingimos uma meta quantitativa. Mas a meta quantitativa, a meta da quantidade, não valerá nada se não tiver associada a meta da qualidade. Portanto, para vocês terem uma ideia, o GEMES do ano passado, o recurso que se desprendeu para organizar o GEMES, foi na ordem de 1 milhão e 800 mil reais. Nós fizemos, Ilaí, esse ano, um convênio com a Fundação Sousandre, da Universidade Federal do Maranhão, que vai ser parceiro na organização dos jogos. Só na perspectiva estrutural, organizacional e técnica do GEMES, nós fizemos um convênio de 2 milhões e 600 mil reais. É um investimento bem maior e superior ao que se fez nos últimos anos. E aí, quando eu digo que a gente quer associar a quantidade à qualidade, é que, na nossa compreensão, fazer jogos escolares não é gastar dinheiro. Fazer jogos escolares é fazer investimento nas pessoas, na vida e na cidadania. Portanto, nós queremos fazer os jogos escolares para esses, que sejam o maior, que será o maior, que já é o maior, em quantidade, mas que seja também em qualidade e em humanidade, porque a gente quer acolher essas crianças lá, Silvestre. Todos vocês que forem aqui de Rosário, porque vocês estão fazendo a etapa municipal, vocês ainda vão passar pela etapa regional, até chegar na etapa estadual, e quem sabe até na etapa nacional. Porque os jogos escolares, é bom que se diga isso aqui, aos pais, aos diretores das escolas, aos técnicos, a todos que estão envolvidos na realização desse evento. É que ele começa aqui, mas só termina lá no plano nacional. Então, possivelmente, um garoto aqui, de 12 anos, pode disputar o infantil lá em Londrina, no Paraná, ou um garoto de 14, 15, 16 anos, pode ir disputar o infanto, aqui na cidade de Fortaleza também, com tudo pago, garantido, pelo Estado, com tudo pago e garantido, pelo governo que nós fizemos, para organizar os jogos. Portanto, gente, eu aqui me despeço, com a alegria, de participar, da abertura de mais os jogos, e com a certeza, de que ele aqui, em Rosário, fará jus, a todo esforço, a toda dedicação, que nós estamos fazendo, para fazer, do esporte, uma política pública, que tenha dimensão, da inclusão social, da proteção, dos nossos jovens, da violência, das drogas, e do crime organizado. Portanto, parabéns a todos vocês, parabéns, por esse espaço aqui, nós, temos muita carência, que você aqui reivindica, e justamente, mais um equipamento, um espaço, para a prática do esporte, na cidade de Rosário. E eu quero dizer aqui, da importância, que o governador, Flávio Dino, da esporte, que nós, teremos, 50 milhões de reais, do BNDES, para a construção, de equipamentos esportivos, e nós vamos fazer, chamada pública, vamos fazer, chamada pública, coedital, para a seleção, daqueles municípios, que serão contemplados, com ginásios esportivos. E espero, que Rosário, esteja, dentro dele. Parabéns, . 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 Obrigada.